Ok, meninas, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu vou projetar aqui os slides, certo? E aí a gente começa, ok? Ok, pessoal. Então, boa noite a todas e a todos. A nossa palestra tem como título do que trata a análise de discurso crítica em tempos de aproximação e distanciamento social. Eu me chamo Ametista, de Pionogueira Silva, como as meninas já apresentaram, né? Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UESI. E juntamente com o meu orientador, o professor Lucineu do Machado de Lineu e também minha colega Adriana dos Santos Pereira, nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Sobre a pertinência dos estudos em análise de discurso crítica, sobretudo nesse contexto, né? Que nós vivemos agora, certo? Então, iniciou a minha fala, dando as boas-vindas a todas e a todos. E agradecendo também o convite das meninas, da Camila, da Maria Clara, que estão aí representando o Seminário Linguístico da UFC. Dizer que é um prazer para mim e para também o professor Lucineu, e a Adriana, recebermos esse convite para, de alguma forma, podermos compartilhar um pouco com vocês, né? E instigar essa discussão tão importante nesse momento, certo? O nosso objetivo nesse encontro é tratar da agenda do pesquisador, da pesquisadora em análise de discurso crítica na contemporaneidade, no escopo dos estudos em linguística e em linguística aplicada, com especial atenção para o que estamos vivenciando hoje, né? Se tratando desse distanciamento social. Então, a nossa conversa aqui vai girar muito em torno do lugar mesmo da ADC, né? E as contribuições que os estudos em análise de discurso crítica podem trazer para a nossa compreensão, ou pelo menos para fomentar uma discussão mesmo, sobre essa questão do distanciamento social, da pandemia, enfim, como é que nós podemos ler essa situação pela ótica da ADC, né? Então, é uma informação que é interessante colocar aqui, né? Nós fazemos parte, integramos o GPA-DC, né? Que é o grupo de análise de discurso crítica, representações, ideologias e letramentos. E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre o grupo, até para, de repente, se alguém tiver interesse, né? Entrar em contato posteriormente, ou manter mesmo esse diálogo conosco, né? Enquanto estudiosos da análise de discurso crítica, e somar, de alguma forma, também com essas reflexões, né? Então, o GPA-DC congrega pesquisadores interessados nos estudos críticos da linguagem. Então, tem como idealizador e coordenador o professor doutor Lucineu do Machado Irineu. E esse grupo é objetiva, principalmente, desenvolver investigações que analisem objetos de pesquisa, construídos à luz da concepção de linguagem como prática social. Então, dentro dessa concepção, alguns temas de interesse do GPA-DC são representações, ideologias, letramentos, discurso de grupos minoritários, e ou em situação de vulnerabilidade social, identidades, desconstrução de relações assimétricas de poder, e descolonização do saber. E aí, é interessante pontuar nesse momento também, né? Que o grupo, ele tem uma página, tanto no Instagram, quanto no Facebook, para quem tiver interesse de procurar. Então, no Instagram, né? A página é Grupo ADC, o S, e no Facebook, Grupo de Pesquisa ADC. Então, você pode procurar, pode entrar em contato, se informar sobre as reuniões, né? Que acontecem, agora virtualmente, né? Por conta mesmo desse distanciamento da pandemia. Mas os encontros não pararam, né? Então, nós estamos apenas em um recesso de férias mesmo, mas logo retornaremos, e aí quem tiver interesse, né? De entrar em contato com o grupo, e dialogar, fazer parte, pode procurar nessas mídias sociais, ou mesmo tentar entrar em contato com alguns de nós, né? Que estamos aqui apresentando esse diálogo com vocês, né? Bom, então, do que se ocupa a linguística aplicada, né? Essa é a primeira pergunta aqui que nós lançamos, a primeira questão que nós instigamos a pensar por quê? Porque ADC, ela serve, né? A diversas ciências, certo? Então, nós podemos pensar em uma dessas ciências como a linguística aplicada. E a linguística aplicada é uma ciência da linguagem, que é importante a gente ter isso bem claro em mente, né? É uma ciência da linguagem política e epistemologicamente autônoma, né? Então, segundo todos esses estudiosos aí, que são muito caros, né? Para enviar, a linguística aplicada, ela não está subordinada a uma outra ciência. Ela é, em si, uma ciência, e ela tem autonomia pela própria construção de um objeto próprio de pesquisa, né? Então, nós temos, por exemplo, o Moita Lopes, que vai nos colocar a LA como uma linguística aplicada indisciplinar, né? Ele vai nos dizer que é importante que nós vejamos a linguística aplicada como uma área, uma ciência de estudos indisciplinar. Fabrício vai nos falar da LA da desaprendizagem, né? Dessa revisão mesmo de conceitos, que é importante que o ou a pesquisadora em LA tenha em mente. Cleiman vai nos dizer que a LA deve estar atenta às vozes, né? Principalmente às vozes periféricas que pedem mudança. O PNCUC vai nos falar de uma LA transdisciplinar ou antidisciplinar, ou seja, que não se detêm em cercas disciplinares, né? Então, essa ciência, ela ultrapassa cercas disciplinares. Isso é importante também que fique bem claro. Para a Célanie, que é a mãe da linguística aplicada no Brasil, né? Ela tem natureza essencialmente humanística e transdisciplinar. E o objeto principal da linguística aplicada é o estudo dos problemas implicados no uso da linguagem nas práticas sociais contemporâneas. E aqui nós já vemos, né, um diálogo muito estreito com a própria ADC. Falando um pouco dos estudos, né, possíveis, dos temas possíveis que nós podemos encontrar na linguística aplicada, nós temos linguagem, tecnologia e ensino, multilinguagem, nós temos também linguagem e práticas sociais. Nós temos, na verdade, uma infinidade de possibilidades de estudos em linguística aplicada, né? Como, por exemplo, os estudos de transculturalidade, que mais atualmente, né, têm sido empreendidos em diversas linhas de pesquisas, em LA, enfim. Então, é importante só, aqui são apenas alguns exemplos para que a gente perceba o alcance da linguística aplicada enquanto uma ciência da linguagem política e epistemologicamente autônoma. Nós vamos falar agora da linguística, né, e do que que se ocupa a linguística. A linguística é um estudo científico da linguagem. É claro que essa definição é uma definição bem objetiva, né, como o nosso intuito aqui maior não é nos demorarmos muito, né, sobre nenhuma ciência nem outra, mas falar mesmo da ADC, né, e o quanto que essas ciências dialogam com a ADC, né, tanto a linguística como a linguística aplicada, assim como outras ciências também. Então, nós trouxemos essa definição mais objetiva, que é a definição de Lyons, né, e os estudos linguísticos se organizam a partir de duas principais bases epistemológicas, que são o estruturalismo e o funcionalismo. Então, dentro dessas bases epistemológicas, diversas são também as possibilidades de estudos, né, que podem ser abraçados pela linguística. O pesquisador ou a pesquisadora em linguística volta-se em seus estudos para análise de aspectos linguísticos, que podem ser tematizados em estudos, por exemplo, como aquisição e desenvolvimento, aquisição, desenvolvimento e processamento da linguagem, descrição e análise linguística, estratégia de textualização, né, então, existem também, assim como em LA, na linguística existem também diversas possibilidades de estudos que envolvam, né, essa compreensão científica da linguagem. E é importante que a gente observe que linguística e linguística aplicada são duas ciências da linguagem que se voltam para objetos específicos, certo? Bom, como se situa ADC na linguística e na linguística aplicada? Nós podemos pensar várias possibilidades, né, de fazer esse link, mas, de forma bem objetiva, nós podemos dizer que ADC, ela se situa na linguística e na linguística aplicada, conciliando análise linguística e análise social, então, uma das principais características da ADC é exatamente essa relação intrínseca, ela traz essa relação intrínseca entre linguagem e sociedade, né, então, para estudiosos da ADC, nós não desvinculamos a prática social da prática linguística, pelo contrário, ambas formam um núcleo que nos ajuda a compreender, né, sobre todos os momentos contemporâneos que nós vivenciamos, né, então, a ADC também, ela está sempre muito atualizada, realmente, né, os estudos em ADC, eles buscam responder a questões sociais que estão vigentes e que, de alguma forma, são emergentes na sociedade, e a ADC, ela busca desvelar como as práticas discursivas modificam práticas sociais e como práticas sociais geram mudanças discursivas, sobretudo no que diz respeito à naturalização de relações assimétricas de poder e às desigualdades sociais que são decorrentes dessas relações assimétricas. E é interessante a gente colocar aqui, eu trouxe um exemplo para a gente pensar, né, que relações de poder, né, têm sustentado, por exemplo, a ideia de uma necessidade de retorno às atividades econômicas, mesmo quando vidas humanas podem estar em perigo. a quais grupos hegemônicos esse tipo de discurso serve, né, é uma pergunta pertinente dentro do âmbito de estudos da análise de discurso crítica. Então, nos interessa entender quais são os discursos que estão sustentando práticas sociais, sobretudo práticas sociais que estão envoltas em relações de poder, que são práticas hegemônicas, que têm uma ideologia ali presente, e como é que as práticas discursivas moldam e como é que elas são também moldadas pela estrutura social. Então, é importante que a gente tenha bem isso em mente também, né. Então, oferecendo um suporte científico para o questionamento de problemas sociais, a ADC, ela pode ser tomada como, tanto uma metodologia como uma teoria, a ser trabalhada em áreas diversas, não só na linguística, não só na linguística aplicada, mas em áreas como direito, jornalismo, história, psicologia, por exemplo, ciências sociais, enfim, nós poderíamos pensar diversas áreas que dentro desse contexto atual que nós estamos vivenciando, que é um contexto de distanciamento social que implica diversas questões, né, que implica questões que envolvem tanto a sociedade, quanto questões que envolvem também toda uma tradição histórica, questões que envolvem o jornalismo, quando nós temos, por exemplo, análises mesmo de como os meios de comunicação têm lidado, né, nesse trato da informação, e nós podemos pensar nas ciências sociais também, como é que as ciências sociais veem esse momento, e a ADC, por ela trazer esse suporte científico para esses questionamentos de problemas sociais, ela, de fato, pode ser adicionada e pode entrar em diálogo com diversas áreas em diferentes perspectivas que possam nos explicar, ou que possam nos trazer questionamentos, né, adicionais, para que nós possamos refletir sobre o que acontece hoje, sobretudo, nesse momento contemporâneo que nós estamos vivenciando. Então, a partir daí, vou deixar a seguinte pergunta, o que é a ADC, afinal? E aí, essa pergunta, eu passo, né, a palavra para o professor Lucidiano Machado e Lineu, e nós vamos continuar esse diálogo. As meninas falam como se houvesse uma instância, né, elas sempre, quando elas estão em público, elas me chamam assim, de Lucidiano Machado e Lineu. Bom, eu não sei, a gente já tem algumas perguntas aqui, que a gente deixa tudo para o final, Maria, pode ser? Em geral, a gente deixa, Lucidiano, mas se você achar que ela pega o gancho, vai à vontade. Vamos deixar tudo para o final, então, pode ser? Show, show. Show de bola. Metista, minha linda, tu me ajuda, tu continua me ajudando aí com os slides? Sim. Galera, é o seguinte, a Metista já deixou muito claro para nós alguns pontos que a gente precisa aprender e deixar bem fincar. Primeiro, linguística e linguística aplicada não são a mesma coisa, primeira coisa, e a gente viu que a ADC é uma teoria da linguagem, uma teoria e um método que serve tanto a linguística como a linguística aplicada, como a outras áreas do conhecimento. O nosso objetivo aqui é, além de apresentar uma panorâmica do que é essa teoria da linguagem, é mostrar para vocês também possibilidades de pesquisas a serem desenvolvidas para tentar compreender esse complexo momento pelo qual nós estamos vivendo, que como todo e qualquer outro momento é constitutivamente discursivo, ou seja, é marcado absolutamente e essencialmente por questões de linguagem. E o que é a ADC, afinal? Bom, a gente já sabe que é uma teoria, é uma teoria e é um método, como bem destacou a Metista, é uma teoria e um método que se presta à linguística, à linguística aplicada e às outras áreas do conhecimento. Mas o Ribamar, que está aqui com a gente e é professor da UFTI, nosso amigo Ribamar, que lançou recentemente pela Parábola o livro Análise de Discurso Crítica para Linguistas e Não Linguistas, que foi estudado no grupo e que a gente aconselha como uma das melhores obras para a gente entender a panorâmica da análise de discurso crítica, diz o que é a ADC. Aí a Metista vai me ajudar e eu vou correr ao Ribamar no próximo slide para a gente ver, então, o que é a ADC. O Ribamar está aqui conosco, como eu falei para vocês, criador do laboratório de produção de texto e que tem dado aí boas contribuições na ADC, diz lá no livro que ele lançou pela Parábola que, na verdade, a ADC é um grande guarda-chuva no qual se abrigam diferentes abordagens e perspectivas, tais como a linguística sistêmico-funcional, a análise de discurso multimodal ou multimodalidade, a análise de narrativa, a análise de discurso mediada, a análise da conversação e assim por diante. Eu vi aqui no chat que o Eric acabou de fazer uma pergunta se existe outra análise de discurso para além da análise de discurso ferclorfiana, ou seja, de orientação dialérgica ou relacional. Essa pergunta do Eric dialoga bem com uma pergunta que veio anteriormente que é a diferença entre AD e ADC. E aí é importante a gente sistematizar. Vejam bem, a análise de discurso é uma teoria da linguagem dentro dos estudos linguísticos. Eu costumo em sala de aula dizer assim, imaginei o seguinte, vamos pensar numa árvore, pensem naquelas árvores genealógicas que descrevem as famílias. No topo dessa árvore tem as ciências, a linguística, a linguística aplicada, a física, a química e assim por diante. Cada uma dessas áreas do conhecimento das ciências tem teorias que lhe servem como aporte para as suas análises. A análise do discurso é uma grande teoria da linguagem que se presta para ser usada na análise e na linguística e na linguística aplicada. Então vamos lá. Lá em cima da árvore eu tenho a ciência, linguística e linguística aplicada. Abaixo eu tenho as teorias que servem a essas áreas. a sociolinguística, a psicolinguística, a análise da conversação e a análise de discurso. Dentro da teoria linguística análise do discurso existem tipos de análise do discurso. Veja bem, vai desenhando aí na tua cabecinha. Lá em cima as ciências, embaixo as teorias e uma dessas teorias é a análise do discurso. Abaixo da análise do discurso existem tipos de análise do discurso. A análise do discurso francesa que tem como grandes representantes Dominique Maguenot, Peixê, que tem um objeto. Aí tem a análise do discurso semiolinguística praticada pelo Patrick Charrodot, que tem outro objeto de estudo, mas que também é a análise de discurso. Aí a gente tem a análise dialógica do discurso ou translinguística, como o Eric acabou de destacar aqui, que é uma análise de discurso que se vale dos preceitos bactinianos e os operacionaliza em termos metodológicos, e a análise do discurso crítico. Então vamos lá, ciência, linguística e linguística aplicada, teorias, várias, entre elas a análise do discurso. Tipos de análise do discurso, aí tem a análise do discurso francesa, análise do discurso semiolinguística, a análise do discurso dialógica e a análise do discurso crítica. Dentro da análise do discurso crítica, existem seis abordagens que estão destacadas no slide seguinte que a Ametista gentilmente vai nos mostrar. Essa divisão é a divisão que nos é apresentada pela professora Isabel Magalhães em livro recente publicado pela UNB e que vem lá de um livro publicado pela Ruth Woldek. Repetindo, ciência, linguística e linguística aplicada, teorias das quais essas ciências se valem, várias, entre elas a análise do discurso. Tipos de análise do discurso, análise do discurso francês, análise do discurso semiolinguística, análise do discurso dialógica, análise do discurso crítica. Cada uma dessas análises do discurso tem um objeto específico, mas todas elas têm em comum o fato de terem como grande macro objeto o discurso. A análise do discurso crítica desenvolve suas pesquisas em seis grandes abordagens que estão listadas aí no slide. a abordagem histórico discursiva, a abordagem de linguística de corpos, a abordagem de atores sociais, a análise de dispositivo, a abordagem sociocognitiva e a abordagem dialético-relacional que é a novidadeira, que é a grande estreia da ADC. Beleza? Antes de seguir, última revisão. Ciência linguística, linguística aplicada, teorias, sociolinguística, psicolinguística, e a análise do discurso. Existem tipos de análise do discurso. Uma, um desses tipos é a ADC e dentro da ADC eu tenho seis abordagens. Aí, Matheus, para você ver a produtividade da ADC, como ela tem grandes possibilidades para a gente, Cada uma dessas abordagens tem um conjunto de conceitos-chave, um conjunto de métodos. E eu vou mostrar para vocês agora uma lista de conceitos-chave mais na frente que passeiam por todas essas áreas. Mas, antes, eu queria dar créditos àquelas pessoas a quem a gente deve tributar em reconhecimento as contribuições que nós temos aqui em ADC. Por exemplo, no Mundo, a gente poderia citar os caras que estão listados nas abordagens. Aqui você está vendo o Ferloff, que é esse senhor da direita que está ao Van Dijk da esquerda. Então, para quem não conhecia, prazer Van Dijk, prazer Ferloff e mais à direita, prazer Ruth Woldek. São esses caras que, de alguma maneira, lá atrás se reuniram e, de modo muito objetivo, propuseram uma nova maneira de pensar a linguagem. Isso a gente está falando no mundo. Se a gente pensar no Brasil, aqui, antes da gente pensar no Brasil, tem algumas obras de referência. discurso em poder, discurso em mudança social, discurso na modernidade tardia. São obras, sobretudo, do Ferloff, de Culliara, que são nessas obras em que a gente encontra as bases da análise de discurso crítica. O Sneudo, eu vou pedir só pra Ametista voltar um pouquinho. Por favor, Ametista. O que que todas essas análises de discurso que estão listadas aí têm em comum? Todas. Aquela da tabelinha. Todas essas análises de discurso crítica, todas elas, se debruçam sobre a relação entre discurso e poder, considerando que existe uma relação dialética entre discurso e sociedade. Ou seja, quando a sociedade muda, há reflexos dessa mudança no discurso. Quando o discurso muda, é porque houve mudança social. Bom, além dessa galera que é responsável pela propagação da ADC no cenário mundial, tem também a galera do Brasil que tem feito uma análise de discurso crítica brasileira. E aí, eu já me reporto ao chat quando alguém me perguntou qual era a diferença entre a ADC e a ACD. Olha, depois a gente pode até ouvir o Ribamar, que está aqui com a gente, mas assim, até onde eu sei, até onde vão as minhas leituras, a análise de discurso crítica se reporta às bases do pensamento, sobretudo o pensamento europeu, as origens, análise de discurso crítica. A análise crítica do discurso, a ACD, é a mesma disciplina vista a partir das contribuições nacionais, ou seja, dessa cara brasileira que foi dada à teoria da linguagem. Ok? Então, a ADC, análise de discurso crítica, se reporta às origens da teoria da linguagem. sobretudo na Europa. Quando a gente fala em ACD, a gente se reporta a um conjunto de contribuições já muito peculiares, muito singulares que são feitas no Brasil. Mas mais tarde a gente pode ouvir o Ribamar que pode dizer algo mais profito sobre esse sentido. Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem a professora Isabel Magalhães aqui no meio, professora da UNB, professora da Federal de Goiás, que foi professora da UFC, que é a precursora da ADC no Brasil. É ela que na década de 80 dá o pontapé inicial a análise de discursos crítica no Brasil, tendo contribuído direto ou indiretamente para a formação de todos nós. Na UFC, à esquerda, vocês têm hoje a Maria Clara, a Bia e muitos outros, Júlio Araújo, trabalhando com a ADC. aqui à direita da Unilab, a gente tem a Leidiane e a Ana Paula Rabelo, além de outros. Mais embaixo da foto da Maria Clara, você tem o Ruberval e a Claudiana, representando a UESI. Mais abaixo, a gente tem as duas Vivianes, Viviane Vieira e a Viviane Rezende, representando a UNB. À direita, nós temos o Riba, espero que o Riba tenha gostado da foto, representando o Piauí. E mais à direita ainda, a gente tem o Irã Melo, representando o Pernambuco. Então, essa galera aí é a galera que representa boa parte do pensamento produzido sobre a ADC do Brasil. A gente poderia citar ainda o Bruno Deus Dara, o Décio Bessa, é tanta gente bacana, é tanta gente legal que não caberia aqui nesse slide só. Bom, apresentados os personagens importantes dessa produção brasileira, aqui eu mostro alguns dos livros. Um livro que é precursor, é o livro Análise de Discurso Crítico das Duas Vivianes. Aí a gente tem aqui mais livro da Viviane, de Capim Azul, o texto como material de pesquisa. O recente livro, Análise de Discurso Crítico um método de pesquisa qualitativa fenomenal, da Isabel Magalhães, publicado pela UNB. Difícil, inclusive, de encontrar agora, mas de todos os que estão aqui, se vocês quiserem uma leitura boa, legal, didática, introdutória, de fácil linguagem, e o livro super fácil de encontrar, super barato, são as contribuições do Riba, do Irã, da Kazue, que organizaram, da Denise Tamae, que publicaram esse livro e organizaram tantos outros. Todos esses livros têm em comum o fato de lidarem com alguns conceitos e algumas metodologias que a gente vai ver no próximo slide. Por exemplo, todas essas abordagens, esses autores trabalham com alguns conceitos chaves, por exemplo, são caros a ADC, conceitos como discurso, poder, ideologia, hegemonia, texto, modernidade tardia, prática discursiva e prática social, mudança discursiva e mudança social e dialética. Eu não vou detalhar esses conceitos, porque o nosso objetivo é pegar tudo isso que a gente está conversando aqui agora e refletir sobre esse momento louco sobre o qual a gente está passando. Vale lembrar que o grupo de pesquisa e análise do discurso crítica está lançando um livro esse ano, já está no prelo, Análise do Discurso Crítica e Conceitos Chaves, o livro tem dez capítulos e são esses os capítulos do livro. Aproveitei aqui para fazer o merchan, então até novembro sairá pela Editora Pontes o livro Análise do Discurso Crítica e Conceitos Chaves, um livro produzido por 50 pesquisadores do GPADC, que é o nosso grupo de pesquisa e está aqui o sumário do livro. Então, quem se interessa por ADC terá nos próximos dias, nos próximos meses, à sua disposição o livro Análise do Discurso Crítica e Conceitos Chaves, que sai até novembro desse ano, a gente está na fase de finalização das correções através dos pareceres. A Maria Clara é uma das pareceristas que está conosco no projeto. Mais, aguarda aí essa tua pergunta, tá? A diferença entre discurso e texto a gente responde no final. Além daqueles conceitos, tem também algumas metodologias de base. Por exemplo, a análise do discurso crítica pode desenvolver pesquisas com abordagem qualitativa, pensando na qualidade do processo discursivo envolvido, também a análise quantitativa, e aí eu me reporto a uma pergunta do chat, se não me engano, da Conceição, se a linguística de corpos era uma abordagem de ADC. Sim. A linguística de corpos é uma teoria da linguagem que também se presta para análises quantitativas em ADC. E tem também as pesquisas mistas. A ADC é tão plural que ela se presta a fazer investigações em pesquisas documentais de campo etnográfica usando os mais diversos procedimentos e os mais diversos instrumentos. Dá para fazer pesquisa em ADC com entrevistas abertas e semi-estruturadas, dá para fazer pesquisa com questionários, com grupos focais, com narrativas de vida, com relatos etnográficos, com relatos etnográficos, com redesenhos, com cartografias, com protocolos de descrição multimodal. Então, o que vocês estão vendo aí é um conjunto grande de possibilidades metodológicas que a ADC dispõe, né? Então, além daqueles conceitos chaves, tem também aqui um grande cabedal de metodologias como a gente está vendo aqui. E aí, feito esse entróito sobre ADC, tem uma pergunta, né, que deve ser feita. Bom, a gente já sabe o que é ADC, já sabe como é que ela se enquadra na linguística e na linguística aplicada, a gente já ouviu alguns dos conceitos chaves, a gente já viu algumas metodologias, a gente já sabe quem são os representantes no Brasil e no exterior, e aí a gente pergunta, né, o que que pesquisa a ADC antes do contexto de aproximação e agora no contexto de distanciamento social, Adriana? Boa noite, boa noite a todos e a todas, e assim, é um prazer, acredito, estão me ouvindo, né, está tudo certo aqui, porque foram momentos de emoção com a internet, com a energia, mas é um prazer enorme voltar ao CELIM, voltar ao UFC, 15 anos depois da minha graduação, 15 anos depois de ter esses contatos lá com os seminários linguísticos, na biblioteca do Centro de Humanidades. Então, nesse momento, a gente pensa, a gente reflete um pouco acerca das pesquisas que estão sendo relacionadas, que estão sendo feitas por nossos colegas do grupo de pesquisa, por nossos colegas da UFC e também da UES. Então, assim, as pesquisas em ADC na UFC e na UES, antes do distanciamento social, como elas funcionam? Então, a gente tentou, a gente fez uma escolha entre as diversas pesquisas realizadas e em andamento, a gente dividiu em blocos, em blocos temáticos para fazer essa apresentação de maneira rápida e deixar assim um gostinho de quero mais, quero conhecer, quero saber, quero ir ao site da UES e da UFC. Então, em relação a discurso e gênero, a gente selecionou três pesquisas, por exemplo, a pesquisa da Germana Pereira da UFC, em 2014, ela trouxe as representações do gênero feminino no Série A da Grande Família, fazendo uma análise crítica do discurso imagético-verbal. Nesse caso, a pesquisadora, ela analisou sequências narrativas selecionadas a partir de vários episódios exibidos entre 2011 e 2014, com foco na semana do Dia das Mães, para observar exatamente quais as representações do gênero feminino eram legitimadas nessas sequências narrativas. A pesquisa de Sarah Garcia, ela traz também desse foco, com esse objetivo de verificar a relação entre discurso e gênero, a subrepresentação feminina em cargo político, discurso de capa de revista. Nesse momento, acredito que até agora é importante também a gente frisar, não lembro se foi, se a gente tocou no assunto, mas ele aparece no tópico dos dez, no sumário do livro, como um dos tópicos de grande importância, que se trata do texto. Então, a análise, a ADC é uma análise textualmente orientada. Então, a cada vez que a gente tem uma pesquisa, a gente vai se basear em texto, na materialização desse discurso, como, por exemplo, a pesquisa de Garcia, para analisar essa subrepresentação feminina, ela foi trabalhar com quatro capas de revistas em que traziam, em que trouxeram, por exemplo, a Dilma, a ex-presidenta Dilma, a Marina, a Gleice Hoffman e também a Marcela Temer, para verificar essas questões, as narrativas construídas pela mídia hegemônica nessas, a partir dessas figuras femininas. A pesquisa do Silva Júnior, que é nosso colega, e também orientando do professor Lu, olha aí, não é instância mais, ele traz representações linguístico-discursivas de mulheres trans sobre a transexualidade no voleibol. Então, a gente caracterizou aqui essas três pesquisas que apresentam como foco dentro da ADC a relação entre discurso e gênero. Em seguida, a gente também selecionou outras pesquisas que focam, vocês vão encontrar, quem tiver curiosidade, quem tiver interesse em investigar, por exemplo, o discurso político, muitas pesquisas abordaram essas questões. Então, a gente selecionou dois trabalhos, ambos da U.S. Temos a tese da professora Maria Eduardo, uma tese brilhante que vai abordar exatamente a análise de discurso crítica textualmente orientada do escândalo político-mediático Petrolão. A mediação textual do evento e seus efeitos de hegemonia, ideologia e antagonismo social. Maria Eduardo, nesse caso, ela trabalha com notícias, notícias da revista Veja e da revista Carta Capital, da época, essas notícias, essa pesquisa aborda o período das eleições presidenciáveis lá em 2014 e tem esses desdobramentos até meados de 2016. Na sequência, a gente tem a pesquisa do Edson, hoje doutorando também do Pós-Lada U.S. Eu até acredito que ele está aqui participando com a gente. Ele fez a sua dissertação pesquisando o processo de legitimação discursiva do golpe de 2016 pela grande mídia. Uma análise do discurso crítico nas revistas Veja e na revista Época. Nesse caso, o Edson, ele trouxe quatro artigos de opinião para fazer essa pesquisa e também durante as suas leituras, a sua investigação, ele vai trazer a ideia de golpe político, a ideia é a nomenclatura de golpe político baseado nas suas leituras de Gessé de Souza. Então, ele pretende analisar o processo de legitimação discursiva no golpe de 2016. Já voltando, ou melhor, em outro bloco, nós também temos pesquisas que são realizadas em redes sociais, partindo de, por exemplo, comentários que são postados em determinadas comunidades, então nós temos aqui três pesquisas como exemplo. A pesquisa do Irineu, nosso professor orientador, que adora ser chamado de Lu, que trabalhou com as representações sociais sobre a latinidade em sites de redes sociais contemporâneas, talvez nem tão contemporâneas assim, uma investigação discursiva ideológica situada no Orkut, apesar de se trabalhar de essa dissertação trazer a comunidade, trazer a rede social Orkut, para quem tem, por exemplo, curiosidade, quem está pesquisando, e quer uma boa base para compreender a construção do objeto de pesquisa, nós temos aqui um excelente trabalho. Na sequência, também temos da UFC, assim como do professor Lucineudo, nós temos a pesquisa do Lee Silva, Lee Jefferson, em que ele traz o discurso violento em comentários online, interações no jornal Folha de São Paulo. Verificando essa pesquisa, eu identifiquei que o pesquisador, ele conseguiu coletar 696 comentários, baseados em quatro matérias, no ano de 2018, de grande relevância, que foram publicadas na Folha de São Paulo, melhor, foram publicadas na Folha de São Paulo, na época em que ela tinha uma página no Facebook, que foi exatamente em 2018. E, dando sequência, nós também temos o Fernando, Fernando Lima, colega do grupo de pesquisa, doutorando da UFC, orientado pelo professor Júlio Araújo, que traz, né, a pesquisa em andamento, também investiga as representações sociais sobre a soropositividade produzida e reproduzida num discurso de sujeitos soropositivos, uma análise crítica em perspectiva dialética relacional, ou seja, ele traz aqui a ADC de Fércloff, também investigando comentários em uma comunidade no Facebook. Pode passar. E, por último, nós selecionamos quatro blocos temáticos, discurso e gênero, discurso e política, discurso em redes sociais, e aqui eu tenho discurso e a relação médico-paciente. Ambas as pesquisas são da UFC, nós temos a pesquisa de Gadelha, a Nádia, que em 2013, em sua tese de doutorado, ela traz a hibridização do discurso médico-paciente no evento discursivo parto. Então, essas duas pesquisas também têm uma outra semelhança, ambas são pesquisas etnográficas discursivas, ambas foram orientadas pela professora Isabel Magalhães, também, que já fez, já faz pesquisas anteriores com um grupo de pesquisas em que se investiga a relação médico-paciente, então, Gadelha, ela foi investigar, e aqui a gente observa, como o professor falou, das possibilidades metodológicas. Então, na pesquisa de Gadelha, ela traz, ela fez observação participante, utilizou notas de campo, utilizou entrevistas, num período de, um período de dois anos, entre março de 2010 até março, mais ou menos, março de 2012, e focava também nessa questão discursiva com as participantes, observar questões de gênero, questões de etnia, e as questões de poder, as relações entre médico e paciente, que também são permeadas por assimetrias. Já a pesquisa de Pereira, a nossa também querida colega Rebeca, ela procurou analisar as estratégias discursivas na construção das identidades de profissionais de saúde e também dos usuários do programa de saúde da família em uma perspectiva etnográfico discursiva. Então, como foi falado, ambas têm em comum a relação médico-paciente, ambas pretendem investigar os posicionamentos assimétricos que aparecem, tanto na relação dos profissionais quanto dos usuários, no primeiro caso a pesquisa ela trabalha com mulheres, mulheres que estavam grávidas, que fizeram parto, que logo em seguida durante algum tempo também continuam tendo atendimento no posto. A primeira pesquisa foi realizada em Pacatuba, já a pesquisa da Rebeca, ela trabalhou, desculpa, a pesquisa da Nádia Gadelha foi em Maranguape e Rebeca trabalhou tanto com um posto de saúde em uma unidade básica de Fortaleza e Pacatuba. Pode passar. Não, desculpa, ametista, pode voltar. Desculpa. Então, assim, nós fizemos um apanhado, um rápido apanhado de algumas pesquisas, organizando-as em blocos, mas para vocês que estão em fase de, aquela fase do processo intelectual, na construção intelectual das suas futuras, das suas atuais pesquisas. A gente tem outros trabalhos nas páginas tanto da UFC quanto da UES em que vocês podem identificar todos os trabalhos que foram realizados, acredito que desde na UES, eu lembro agora, tem trabalhos desde 2001. Pode passar. E nós falamos um pouco sobre pesquisas que foram realizadas, pesquisas que estão sendo realizadas nesse momento, mas e pós-pandemia, ou pós, a partir desse momento que a gente está, a princípio, num distanciamento social, uma aproximação pelas redes, pelas redes sociais, o que, que tipo de pesquisa pode partir desse momento? Pode passar. E aqui, nós ficamos assim, pensando, raciocinando, refletindo a partir de todo o material que a gente tem visto, que a gente tem recebido, a gente vê, tem recebido tanto a partir de várias redes sociais, dos noticiários no dia a dia, a cada jornal que você assiste, o que você lê, uma página, um meme que você recebe, então eu fico assim, pensando, a mufa fica assim, queimando de todas as possibilidades que a gente tem para pesquisar nesse momento difícil, nesse momento problemático pelo qual o país está passando. Então assim, possibilidades, o que a gente pode investigar pós-isolamento, diante de todo esse material que a gente tem, que a gente pode estar coletando nesse momento? Então a gente pode verificar as representações discursivas sobre a pandemia do coronavírus em textos midiáticos, então é importante a gente, como já falei anteriormente, frisar essa questão do texto. Então eu vou observar essas representações discursivas em que situação, em onde eu tenho notícias que estão circulando, eu tenho artigos de opinião, editoriais, comentários de redes sociais, então eu preciso desse texto para associar a linguagem, essas estruturas linguísticas e também os problemas sociais que a gente vê permeado nesses discursos. A gente também pode verificar todas as vezes que eu me deparo com uma charge que eu recebo, com um meme, eu fico assim pensando na possibilidade de uma pesquisa. Então por que não pesquisar, investigar os aspectos multimodais do discurso sobre a COVID-19? E onde eu posso investigar? Quais as materialidades desse discurso? Aí nós temos charges, temos tirinhos, temos capas de revistas, temos memes, ou seja, uma outra grande possibilidade de fazer uma investigação. Temos também o discurso praticado pelo presidente JB em defesa da economia em tempos de pandemia. Essa proposta aqui tem relação inclusive com o que a Metista perguntou lá no finalzinho da sua fala, por que que uma parcela da sociedade ter tanto a volta à normalidade ou ao isolamento vertical? Quais são as relações? O que é que está, o que é que permeia essa vontade de uma parcela da sociedade? Então a gente pode sim investigar esse discurso observando notícias, artigos ou outros gêneros. e também diante do que o presidente fala, do que o presidente faz, a partir do que os governadores agem, a gente pode também pensar nas relações de poder construídas, desconstruídas e reconstruídas entre o presidente da república e os governadores estaduais acerca desse isolamento, ou seja, os discursos que permeiam o isolamento social nos trazem, nos mostram diversos problemas. Então é uma ótima oportunidade de nós também pesquisarmos a respeito deles. E aqui, não aparece aqui, mas me veio à mente há pouco tempo, agora no final da tarde, a frase ou o bordão que ficou, que emanou da boca, das vozes de muitas pessoas, todos nós, desde o início. Fiquem em casa. E aí eu lembrei de inúmeras charges, por exemplo, de tirinhas em que esse ficar em casa, mas e para quem não tem casa? E aqueles que vivem em situação, uma situação complicada, não ter uma residência, um lar digno, e muitas vezes, e quem tem uma casa, mas, por exemplo, não tem água? Então como é que eu posso ficar em casa e não tenho as condições mínimas de manter uma higiene? Ou como eu posso ficar em casa se a minha casa tem um cômodo em que moram oito pessoas, sete pessoas? Então vejam que os discursos que permeiam essas situações vivenciadas nesse período nos possibilitam várias e várias investigações acerca desse problema, acerca dos problemas pelos quais nós vivenciamos. E a partir, acho que pode, a partir daí, então só reforçando para a gente finalizar esse primeiro momento, é importante a gente destacar esse caráter transdisciplinar e emancipatório da ADC, que estuda, assim, como já foi falado pelos colegas, pela Ametista, como foi falado pelo professor Lucineudo, que estuda a língua em uso, sendo esta língua permeada por relações de poder, então a gente defende o mérito, sim, da ADC, e que é capaz de auxiliar, por exemplo, estudantes, pesquisadores, professores, a enfrentar esses grandes desafios que nós vivenciamos na atualidade, com o objetivo de uma construção ética, de uma construção justa do conhecimento científico, desse conhecimento, dessa ciência que está sendo tão bombardeada também nesse período. Então, agora é o momento de a gente conversar um pouco e discutir acerca do que foi comentado até agora. Obrigada, boa noite. Ametista, antes da gente passar para a palavra, vamos só finalizar os slides, que aí a gente depois não precisa voltar para eles, pode ser? Pessoal, obrigado Ametista, obrigado Adriana, para a gente não precisar depois voltar aos slides, tem toda uma dificuldade técnica nesse sentido, fica aqui um convite, o grupo de pesquisa na área de discurso crítica, ele é um grupo de pesquisa totalmente aberto, agora a gente vai implementar e fidelizar a metodologia à distância, né? A gente tem nossas redes sociais, o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem também um link do grupo na página do Pós-Lá, o Lucas está colocando aqui, ó, no Facebook, então assim, vocês podem entrar em contato com a gente, quem tiver interesse de se aprofundar ou de se iniciar em ADC, o grupo de pesquisa é totalmente aberto, e em nome das meninas, Ametista, pode passar? A gente quer só dizer muito obrigado e dizer que a gente também está à disposição para começar o diálogo a partir de agora, e aí, como são muitas perguntas, a gente vai fazer, assim, as respostas as mais breves possíveis, possível, para a gente tentar atender o máximo de pessoas possível, beleza? Então, pode tirar os slides, obrigado Ametista, obrigado Adriana, Maria Clara, é com você. Maravilha, valeu, você já disse tudo, são muitas perguntas, bom, o debate foi riquíssimo, e a gente já agradece antecipadamente, mas já já a gente vai para essa parte, mas foi fantástico, muito obrigada gente. Então, vamos lá, eu marquei aqui algumas perguntas que já foram contempladas na sua fala, Lucineudo, e como são muitas, eu vou só mencionar que elas foram feitas, e a gente vai ceder a palavra para o pessoal que ainda não foi contemplado já na fala de vocês, tá bem? E, eu acho assim, que como são muitas perguntas, eu queria pedir autorização para vocês, licença para a gente fazer em blocos, pode ser? Pode, como for melhor para você, Maria? Pronto, blocos de três, tá bem? Então, a gente vai notando aqui. Pronto, e aí vocês vão comentando. Então, eu vou só mencionar que o Jander Cristian da Silva, né, ele perguntou a diferença entre análise de discurso AD e análise de discurso crítica, ADC, e isso foi bem contemplado na fala, então, eu vou passar adiante, tá bem, Jander? O Alisson Fernando, né, ele também perguntou se existia diferença metodológica e epistemológica entre ADC e ACD, ou é apenas uma questão de terminologia? Esse aspecto também foi contemplado na fala do Lucineudo, né, ele falou sobre essa diferença, então, eu queria pedir licença para passar adiante, tá bem, Alisson? E o Eric Samuel foi quem perguntou, existem outras linhas de pesquisa da ADC, além da linha Fertlofiana, isso também foi bem, assim, tratado aí na fala, então, eu vou pular para as demais perguntas, tá bem? Então, vamos lá. O James Oliveira perguntou aqui, fez uma, aliás, desculpa, o James Oliveira fez só um comentário no começo, né, a Ana e Silva fez aqui uma pergunta, tá bem? eu já vou mencionando os nomes para esse pessoal e se preparando, se quiser tomar a fala, tá bem? Então, Ana e Silva vai se preparando aí para falar, Conceição Guizardi, né, desculpa se eu não estiver fazendo a pronúncia correta, mas ela também fez uma pergunta, e Anaísa da Silva, tá? Então, eu vou passar a fala para essas três. Ana e Silva, você gostaria de falar e fazer sua pergunta sobre as referências? Ana e Silva, tá por aí? Oi, boa noite. Boa noite, pode falar. Não, por hora eu não tenho nenhuma pergunta, não, por hora eu não tenho nenhuma pergunta. Eu já dei uma estudada, já fiz alguns artigos durante o curso sobre análise do discurso, sobre o étnico, né, em algumas obras literárias. Mas eu queria mais que você disponibilize, assim, uma só, uma referência mesmo, assim, para a galera que está começando. Só isso mesmo. Maravilha, pronto. Então, a Conceição Guizardi, gostaria de fazer a pergunta, você nos escuta, Conceição? Gostaria de falar? Sim, está escutando? Pode escutar? Pode, está escutando, pode escutar, pode falar. Então, eu só queria saber se vocês concordam, na verdade, é só para saber se concordam, porque eu sei que a linguística de portos, ela consta como uma das abordagens da ADC, mas há alguns estudos que discutem, que falam que ela não é uma teoria, ela é apenas uma formação, que não é usada tanto na linguística sistêmica funcional, quanto na ADC. Eu só queria saber a opinião dos palestrantes, se concordam que ela realmente seja um abordagem da ADC ou uma mera ferramenta de análise. Ok, Conceição. Conceição, já... Perdão, Maria. Eu posso chamar logo a Anaísa, Lu? E aí você... Ah, dá vontade, vai. Anaísa, você gostaria de formular sua pergunta, Anaísa? Oi, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estudamos bem, pode perguntar. Pois é, é assim, eu entendo que o objeto de estudo da ADC é o discurso, mas eu me confundo muito com o conceito de discurso e o conceito de texto. Será que tem alguma diferença entre esses dois, texto e discurso? Show, vamos às respostas. Ok, vamos começar pela Conceição. Conceição, para mim, a linguística de corpos ela não é só um método porque ela tem princípios teóricos por trás dela. Então, para mim, de fato, ela é uma teoria da linguagem com teoria e método, que no caso da análise do discurso, ela é, da análise do discurso crítica, ela é aproveitada pela ADC como método, mas há quem pratique linguística de corpos só como linguística de corpos, tanto no que se refere a procedimentos, quanto no que se refere aos conceitos bases que fundamentam aquela abordagem. No caso específico da ADC, a linguística de corpos ela é convocada, sobretudo nos textos de Maltner, para nos ajudar a fazer tratamentos analíticos de grandes corpora, fazendo uso, inclusive, de alguns programas de computador, alguns softwares, para etiquetar, ver frequência, ver, por exemplo, prototipicidade de algum determinado campo lexical que impacta em alguma projeção discursiva. Então, eu concordo com a divisão, sim, e também concordo com a ideia de que não é só teoria, e que nem é só método, eu acho que a linguística de corpos é assim, é uma teoria da linguagem. Acredito eu. Bom, a diferença entre discurso e texto, essa pergunta é a pergunta da Naísa. Naísa, mas, Conceição, isso é só um ponto de vista, sim, talvez porque eu venho de um programa de pós-graduação em linguística aplicada, em que eu tenho professores que desenvolvem pesquisas só em linguística de corpos também. Então, como eles, como eu tenho colegas que são especialistas nisso, a visão que eu tenho é essa, é de que, na verdade, é uma teoria da linguagem, que pode se prestar ao diálogo com outras. E aí, Naísa, as concepções de discurso e de texto variam de uma abordagem à outra. Aí, eu vou te dar só um exemplo, tá? De uma dessas abordagens. Na análise de discurso crítica, de abordagem ferklofiana, ou seja, da abordagem de ferklof, né, na dialética relacional, o discurso é uma parte da prática social. Vamos imaginar um conjunto, uma bola, e dentro dessa bola o nome sociedade. E, micropartes dentro dessa bola, o que que compõe a sociedade? Compõe a sociedade, os sujeitos, as instituições, os ritos, as leis, as regras e os discursos. Então, na abordagem dialética relacional, o discurso é uma dimensão, é uma parte da prática social. Já o texto é a materialização desse discurso. Tanto é que, no Frigir dos Ovos, o que a gente analisa em termos materiais são textos que são representativos do discurso, daquela prática social. Então, para a abordagem ferklofiana, não é isso. E aí fica aí um convite para quem quiser escrever um bom artigo, pegar aí essas seis abordagens e definir discurso e texto para cada uma delas. E vale lembrar que no livro Análise do Discurso Crítico é Conceito Chaves, que sai no final do ano, tem um capítulo sobre discurso e um capítulo sobre texto pela ótica da ABC. Maria. Show, Lucineiro. Vamos seguir, tá? Então, depois da Anaísa, o Daniel Malakias de Vasconcelos lançou uma pergunta, Daniel vai se preparando aí para falar. Em seguida foi o Paulo Igor, depois o Alisson Fernando. Eu registrei duas perguntas do Alisson Fernando. Então, a palavra para o Daniel Malakias de Vasconcelos. Você está aí, Daniel? Estou, estou sim. Pode falar. Estou ouvindo? Sim, escutamos. Pronto. Eu sou aluno de... Boa noite, né? Para todos. Parabéns pela iniciativa. É porque, assim, sou aluno de graduação, letras, da UES, português, e conheço o professor Lucineiro, né? Ele é coordenador do POS lá e também professor da UES. A minha pergunta é no sentido de que eu vi na apresentação do trabalho algumas linhas de pesquisa da análise do discurso. E aí me chamou a atenção tanto essa parte de ideologia como de minorias. E aí eu acho que também a fala da professora ametista com relação às mulheres negras, não é? Também me chamou muito a atenção no seguinte, que linha de pesquisa é essa da análise do discurso? Existe, por exemplo, uma linha de pesquisa para a minoria mulheres negras ou pessoas negras em geral? Existe, por exemplo, a análise do discurso na perspectiva queer ou somente mulheres trans ou homens trans ou se há uma especialização de cada pensamento ou se ele é englobado num corpo só ou em minoria? É a pergunta nesse sentido. Deu para entender? Daniel, antes de passar a palavra para a ametista que tinha que responder, eu acho que a ametista pode falar melhor que eu, eu quero te perguntar se é mais divertido aqui ou lá na reunião do Consem? É mais divertido aqui. Muito bem. ametista. Gente, pode botar logo três para perguntar. Ah, é, foi mal, Esqueci. Eu sou horrível, mas vamos lá. Você está certa, não deixa a gente bagunçar, não. Segura aí, ametista. Paulo Igor, você está aí no ponto e gostaria de perguntar? Sim, sim. Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Assim, eu gostaria de saber se é possível estudar, entender e realizar pesquisas em que o objeto de estudo seja de outras áreas, como da área de filosofia, antropologia, sociologia, a partir da teoria e do método das representações sociais e da análise de discurso. Show, Paulo Igor, show. Anotem aí essa pergunta maravilhosa e vamos dar a palavra ao Alisson Fernando. Alisson, você está por aí, gostaria de fazer sua pergunta. Sim, estou por aqui. Estamos escutando bem? Sim, escutamos bem, pode falar. A minha pergunta é um pouco mais específica, até porque eu pesquiso o etos sobre a perspectiva de Mengenot, Ruth Amorci, Charodô também um pouco, mas eu gostaria de saber se o etos, no discurso político, ele pode também ser trabalhado, pesquisado na perspectiva da ADC. A palavra com os palestrantes. Se as meninas toparem, eu vou pedir para a Metista falar sobre minorias, a Briana falar sobre as possibilidades de interdisciplinaridade dos estudos entre representação ADC e outras áreas e eu sobre etos. Tudo bem, meninas, pode ser sim? Ok. Eu acho que a Metista pode começar falando sobre o estudo de minorias na ADC. Ok. Eu esqueci o nome do rapaz que fez a pergunta. Daniel. Daniel. Bom, Daniel, ADC, eu vou começar pela LA, né? Dentro da perspectiva da LA, que é a perspectiva dos nossos estudos na UES, do POSLA, nós já entendemos que as minorias e essas vozes que foram silenciadas por muito tempo são de um interesse particular da linguística aplicada. Então, sobretudo, o Clayman, inclusive, vai nos dizer que nós precisamos, enquanto pesquisadores da área, estarmos atentos e atentos a essas vozes que pedem mudança. Então, dentro da LA, que é essa grande ciência como o Lu já colocou, nós temos também estudos em ADC, que podem ser comportados, e dentro desses estudos em ADC, existe uma gama de possibilidades, né, de investigações, dentre elas, nós podemos inserir os estudos com as minorias. Então, na minha perspectiva, por exemplo, né, falando agora no sentido mais particular mesmo da minha pesquisa, que ainda está no início também, né, eu entrei no doutorado esse ano, mas a minha pesquisa, eu, eu, na minha pesquisa, eu procuro exatamente compreender as estratégias discursivas que são empregadas por mulheres negras que escrevem de alguma forma e que partilham seus textos para que possam marcar esse lugar de uma representação ou auto-representação, né, e aí, nesse sentido, a ADC também, ela pode fazer interface com diversas outras teorias, né, e nós temos, por exemplo, a teoria das representações sociais, que é uma teoria da psicologia social, né, e nós fazemos aí uma interface dos estudos em ADC com estudos em representações sociais, e a partir daí, eu trago, né, essa perspectiva das minorias, no caso, dos meus estudos das mulheres negras. Então, o que eu quero dizer, né, que, na verdade, existem, a própria ADC, ela comporta diversas possibilidades de você estudar, né, as minorias, e dentro dela, dentro da ADC, a gente consegue estabelecer também interfaces com outras teorias que possam, por exemplo, o feminismo negro, né, então, o feminismo negro é uma das teorias também, né, que eu venho trazer a questão da interseccionalidade, né, que é também uma metodologia, eu trago também para os estudos, porque é uma, é, metodologia muito específica do feminismo negro, por exemplo. né, então, existem diversas possibilidades de diálogo que nós podemos comportar dentro da ADC, e isso é que é legal também, porque a ADC, ela realmente é esse guarda-chuva, né, que abriga diversos estudos que vão mexer com a questão do poder, da ideologia, das relações assimétricas, da voz às minorias, então, dentro desse guarda-chuva, nós temos diversas possibilidades de pesquisa, certo? Então, eu acredito que, espero que eu tenha conseguido responder minimamente a tua pergunta, né, em outro momento também, a gente pode, inclusive, conversar mais sobre isso, se você tiver interesse, de repente, eu coloco até o contato, o e-mail, enfim, tá bem? Perfeito. Adriana, e aí, essa interdisciplinaridade entre psicologia social, ADC, enfim? Então, assim, também como foi falado já, desde o início foi pontuada essa questão da transdisciplinaridade como característica essencial da ADC, a gente percebe essa possibilidade dela somar a outras teorias, a outros construtos teóricos, a depender do objeto de pesquisa que a gente tem em mente. Por exemplo, todos nós que entramos agora, assim como eu, a Metista, e Lorena, que também está aqui no grupo participando desse momento, nós estamos em processo de construção do nosso objeto de pesquisa, fazendo uma relação entre a teoria das representações sociais, a grande teoria de Moscovici, assim como as quatro abordagens que nós temos, com a Jodelet, com a Brick, com a Duase, e também com a perspectiva mais recente, que está sendo construída pelo próprio professor, por todos nós que estamos em pesquisa, que estamos tentando conhecer melhor a abordagem discursiva das representações sociais. Então, a gente pode verificar que são duas áreas, a princípio, distintas, uma que vem da psicologia social, com a teoria das representações, a outra da área da linguística, mas também com uma relação direta com as ciências sociais, porque no momento em que a gente analisa, como o próprio professor já falou, quando a gente traz análise de discurso, mas a gente parte do texto, da linguística, da materialização, para observar essas relações sociais. Então, a gente já tem aí uma mescla bastante interessante para investigar diversos objetos de pesquisa. pesquisa, por exemplo, ainda em fase bem de construção, a minha pesquisa pretende investigar as representações sociais, por exemplo, do setor imobiliário, acerca do conceito de família. Então, eu vou permear o campo para tratar do conceito de família, baseado na teoria das representações sociais, e também na ADC, que ainda, por exemplo, estou nesse processo de leituras para verificar se eu vou utilizar, por exemplo, a ADC de Fércloff, a ADC de Van Dijk, essa questão da Fércloff com teoria, sociedade e poder. Ou eu vou tratar das estruturas mentais também, das quais Van Dijk fala, dessa relação sociedade, cognição e poder. De qualquer modo, eu tenho aí duas grandes teorias, representações sociais, análise de discurso crítica, para investigar o objeto que é a representação social sobre família. Mas, atrelada a essas duas teorias, eu também vou precisar passear pela legislação, pela religião, por exemplo, que é impossível pensar no conceito de família isoladamente. Então, é importante, qual o nome do rapaz que perguntou, Paulo Higo. Higo, é importante nesse momento, Higo, você ter certeza que é sim possível fazer essa relação, mas vai depender muito bem, muito mais do seu objeto, de como você está construindo esse seu objeto, quais são as categorias que você pensa, o que você, quais são, melhor, os objetivos que você tem em relação a esse objeto de pesquisa. Mas, tenho uma certeza, é possível sim você fazer essa relação. Teoria das Representações Sociais, a grande teoria de Moscovici, ou uma das abordagens das quais Moscovici deixou a imagem para as demais abordagens. Acho que é isso. Obrigado, Adriana. Joel, o link do YouTube vai ser enviado para ti pelo e-mail quando as palestras forem disponibilizadas. Gente, aqui em cima, o Eric disponibilizou um link, que é uma entrevista que eu dei na época, ano passado, eu acho, sobre a ADC. Então, quem quiser dar uma olhadinha. E o Lucas já vai disponibilizar para a gente aqui um link de um drive com textos de análise de discos crítica. Lá deve ter mais de 300 textos de análise da gata vai passando agora na sua tela. Já esquecei a minha. Daqui a pouco, o Lucas bota já por aqui o link. Lucas, tu entra no drive e tu deve achar, se não, a gente já vê aí, não sei. Qual que a gente manda depois pelo e-mail também? Respondendo a pergunta do Alisson, é possível fazer a análise de um ethos que se projeta no discurso político através da ADC? Sim. No livro Discurso e Mudança Social, o Fercluff lança uma proposta de análise de ethos através da intertextualidade dos seus recursos específicos. Então, a melhor maneira de você viabilizar essa pesquisa, vai lá no livro Discurso e Mudança Social do Fercluff, lê lá o texto sobre ethos e lá ele vai explicar também como é que isso é feito. Tem também um e-book da editora CRV e esse e-book se chama, meu Deus, eu não vou lembrar agora. Mas lá tem um capítulo meu e do Alex sobre ethos na abordagem de ADC. Depois você me pede pelo e-mail que eu te mando, tá bom? Então, as três perguntas respondidas. A Lorena acabou de colocar aqui o link do drive, que tem os textos. Vocês podem acessar esse drive e a gente vê, né? É de que está dizendo que o capítulo que fala sobre Fercluff é o capítulo 3. Pode falar, Adriana. Também acho que é possível, principalmente para quem tem interesse em representações sociais, disponibilizar o link. A gente tem bastante material sobre representações. A gente também tem um drive com representações sociais. Também estou lembrando da pesquisa recente da Lucineide, que investigou o ethos masculino. Foi isso? Tem propagandas. Também é um trabalho interessante para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o ethos e a ADC. Então, tem muito material bacana. Bacana. A Lorena está dizendo aqui que disponibilizou o drive sobre representações sociais. Aí, para liberar o acesso, vocês me pedem que amanhã eu libero. Vocês vão pedindo lá que chega depois uma mensagem no meu e-mail. Gente, material que não falta. É muita coisa. Maria. Obrigado, Adriana. Nada. Maria Clara deve estar com o telefone. Não, a Maria não está aí. Enquanto a Maria volta, nós vamos para o chat e responder algumas perguntas. A Juliana está dizendo que não está conseguindo preencher o formulário de frequência. Camila vai te ajudar. O Júlio está perguntando que texto ou temática vocês estão discutindo no grupo nesse momento. Júlio, até agora, finalzinho de abril, a gente estava trabalhando nos capítulos do livro, discutindo aquelas temáticas, discurso, poder e ideologia. O grupo volta em junho e a gente vai ler artigos sobre as temáticas do capítulo do livro. Poder, ideologia, hegemonia e os conceitos-chave de ADC. Catarina está perguntando se a gente pode mandar os drives pelo e-mail. É até melhor, né? Ou então nós vamos fazer o contrário. Eu vou pedir para a Camila e a Maria Clara me enviarem os e-mails de vocês e eu acrescento vocês nos drives de textos sobre ADC e nos textos sobre representação social. Pode ser, Camila? Pode sim, a gente pode enviar os e-mails. Vocês mandam tudo por vir? Isso, vocês me mandam o e-mail que eu mesmo faço isso. Ou a gente pode também pegar o link do drive de vocês e mandar por e-mail quando for enviar os slides. Beleza, show. É melhor. Show de bola. Eu estou subindo aqui um pouco enquanto a Maria volta. Maria, quando você voltar, você me chama. Eu acho que ela está subindo. Apareceu o áudio, o vídeo dela estava aqui ainda agora. Eu estou subindo aqui o drive para a gente ir aproveitando o tempo enquanto ela volta. Mas deixa eu ver aqui, Daniel. Maria, Maria voltou. As meninas choraram? Não, na verdade caiu aqui a conexão. Mas não que elas não estejam berrando lá por baixo, mas deixa ela lá. Maria. Podemos seguir com as perguntas? Por favor. Olha, vamos fazer o seguinte. Tem muitas perguntas ainda, tá? Mas a gente tem que ir pela ordem de inscrição. E eu acho que essas três vão ser as três últimas pelo andar da hora. Mas vamos lá. Se prepara para falar aí Gustavo, Gustavo Cândido Pinheiro, James Oliveira e Mércia Moura, tá? Nós vamos dar a voz agora a esses três participantes aí. Gustavo, você me escuta? Ele está dizendo ali, pode ler a minha. Vamos ler então as do Gustavo, tá bem? Deixa de ser tímido, Gustavo. Você é besta. Mas vamos lá. Eu vou ler aqui a dele. Tem certeza que não quer falar, Gustavo? KKK, ele diz ali no chat. Não quer falar. Gustavo não quer falar. Vamos lá. Ó, o Gustavo pergunta, Lucineu de Meninas. É uma pergunta genérica, mas acho que vale para este momento. Quais os principais objetivos de quem faz pesquisa a partir do aparato teórico, metodológico e analítico da ADC? Quais os principais objetivos? E ele ainda pergunta, o que significa crítico em ADC? Ok? Então, anotem aí que eu vou passar agora a palavra para o James Oliveira. James, você nos escuta? Sim, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gostaria de, de antemão, parabenizar todas as falas do Lucineu, das orientandas. E, assim, foi... Para mim, foi realmente, assim, aulas, né? Aulas sobre ADC. Muito importante essas contribuições, principalmente, de uma área que tem sido tão atacada, né, ultimamente. Então, a minha pergunta vai de encontro ao que eu já estou estudando, que é metáforas multimodais na perspectiva da ADC. Inclusive, eu escrevi um artigo analisando chaves sobre a flexibilização da posse de armas do governo Bolsonaro com o... Sob a orientação aí do professor Ribamar, que é uma pessoa, assim, de acesso, né, de uma pessoa ótima que abre espaço para essas discussões e para a escrita acadêmica. Então, a minha pergunta para o grupo, né, já que eu não conheço, assim, o mapeamento de todos os trabalhos, achei, assim, sensacional todos esses trabalhos que foram apresentados, está no sentido de se há algum trabalho com metáforas, né, na perspectiva de Féculof e fazendo essa interface epistemológica que eu estou fazendo no meu projeto para o doutorado, que é entre a linguística aplicada, a linguística cognitiva, né, do Leikoff e até chegar às metáforas multimodais e a ADC, as categorias da ADC, a interdiscussividade e a intertextualidade. Enfim, a questão do hibridismo dos gêneros, certo? Então, a minha pergunta é bem simples, Maria Clara, obrigado por essa oportunidade de fazer essa pergunta. É no sentido de saber se o grupo, principalmente coordenado pelo LU, né, e o grupo da UFC, se tiver alguém da UFC, se tem algum trabalho nessa perspectiva, perspectiva, com metáforas multimodais na perspectiva da ADC. Obrigado. Antes de dar a palavra para os palestrantes, a professora chata ainda vai chamar mais um, viu? A nossa. A professora organizada. Ai, tá. Então, vamos dar voz aqui à Méssia. Méssia Moura, você nos escuta e gostaria de fazer a sua pergunta? Olá, sim. Vocês conseguem me escutar também? Sim, adoraria. Hoje pode fazer a pergunta, Méssia. Tá bom, maravilhoso. Eu só queria agradecer mesmo inicialmente pela iniciativa do Selim, pra mim, tá sendo perfeito esse evento, mesmo à distância, né? Mas, então, reformulando aquela minha pergunta, eu reli ela e achei um pouco confuso, mas agora eu acho que eu consegui formular melhor. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte, como seria a análise crítica do discurso de uma produção cinematográfica, levando em consideração de que o discurso não está somente na palavra? Porque, assim, quando a gente fala sobre discurso, o que mais acontece, assim, genericamente, é que lembramos do formato de palavra, de texto, de fala. Mas, quando a gente fala de uma produção de cinema, de algo mais visual, mais imagético, como faríamos essa análise crítica do discurso mais imagético? Ok. A palavra nossos palestrantes. Bom, eu vou começar falando do objetivo que é a pergunta do Gustavo, né? Na verdade, assim, a pergunta do Gustavo, acredito eu que nem seja uma dúvida dele, né? A gentileza do Gustavo chamando a atenção para algo muito importante que não foi dito na palestra, mas que deveria estar. Qual o macro-objetivo de quem faz pesquisa em ADC, né? Por que a gente faz pesquisa em ADC? Bom, a gente faz pesquisa em ADC para, de alguma maneira, contribuir com a mudança social. Eu gosto sempre de dizer que eu acho que esse meu espírito também é o espírito de muitos, eu gosto sempre de me reportar a uma fala do reitor da UES, o professor Jackson, que, inclusive, nesse exato momento está precisando muito das nossas orações, né? Vitimado pela Covid-19, encontra-se hospitalizado há mais de 30 dias, tentando aí, resistindo. uma vez eu estava numa conversa com o Jackson em alguma dessas atividades oficiais lá da reitoria, de bermuda, né? Quem me conhece sabe que eu amo de bermuda. eu tenho alguns problemas com causa de isa, aí eu adoro bermuda, aí um dia eu fui para a reitoria, aí ele ficou olhando assim, o professor Jackson, ele é muito das formalidades, né? E aí um dia ele olhou para mim, olhou para a minha bermuda e disse, olha meu filho, 69 anos, quase 70, né? Só de UES mais de 40, aí ele disse, professor, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, a gente não muda as coisas na vida, mas a gente tensiona com S, com S. Aí eu fiquei por ali, aí ele disse, ah, entendi, professor, mas a próxima vez venha de calça para a reitoria que você me deixa numa situação embaraçosa, como é que eu digo para os outros virem se vocês não vêm e tal? E o que o professor Jackson estava dizendo, né? Que uma pesquisa, essas pesquisas que nós desenvolvemos, Maria Clara, eu, o próprio Gustavo, que defendeu agora uma pesquisa super bacana sobre ideologias linguísticas, o Riba, e todo mundo que está aqui, a gente não muda o mundo, mas a gente tensiona as relações que provocam o sofrimento. Então, mudar, mudar é complicado, porque as desigualdades elas são contínuas no tempo e no espaço. Então, eu diria que o macro objetivo de todo mundo que faz pesquisa em ADC é, de alguma maneira, tensionar. Ah, por que que ontem, por exemplo, os casais LGBTs encheram as timelines das redes sociais com fotos dos seus amores? Por que que hoje o Nuqueer lançou um vídeo lindo chamado O Amor é Lindo? Não é porque a gente acha que a gente vai mudar o mundo, não. Mesmo ontem eu tendo posto uma foto minha com o meu marido no Facebook, nas redes sociais, haverá lugares em que eu ainda terei medo de dar as mãos a ele, porque em determinados lugares eu sei que eu sou uma vítima potencial. Mas a gente tensiona, e eu acho que é isso que a gente faz todos os dias, a gente tensiona, a gente estica, tensionar no sentido de causar tensão, não deixar que a coisa se estabeleça e se normalize, se naturalize. É como um elástico, quando o elástico está se acomodando a gente vai lá com as nossas pesquisas e puxa. Quando a gente está achando que o Enem deve acontecer aí vem uma pesquisa e tensiona e puxa, né? Eu acho que esse é o nosso macro-objetivo. O C de crítica, né? Quando a gente fala de análise do discurso crítico a gente está dizendo uma análise do discurso engajada, uma análise do discurso que estuda o processo de mudança social, uma análise do discurso é preocupada com o viés político e assim por diante. Meu papelzinho voou e voltou para o meu pé. Continuando nas respostas. Agora ainda para a pergunta do James. James, nós não temos pesquisas na O.S., pelo menos as que eu conheço, sobre metáforas multimodais, mas elas são muito bem-vindas, seja pela abordagem dialético-relacional. Vale lembrar que no modelo tridimensional de Faircloth, metáfora é uma das microdimensões da primeira dimensão textual do modelo e vale lembrar também que um estudioso em ADC que se preocupa muito com as questões da metáfora é o Van Dyck, que procura entender as implicações das metáforas no processamento cognitivo da realidade. E vale sempre lembrar que metáforas são vetores muito claros de algumas projeções discursivas, assim como outros elementos linguísticos. Então, sua pesquisa será muito bem-vinda caso você vá tentar fazer doutorado lá no POSLA. Sobre discurso cinematográfico, a pergunta da Méssia, né? Méssia, pesquisas sobre discurso cinematográfico também são possíveis. É porque, assim, quando a gente fala em discurso, a gente nunca fala no discurso de alguém. A gente fala no discurso praticado por, porque o discurso não é de ninguém. O discurso é sempre uma instância social e coletiva. Então, não existe o discurso do ministro da educação. Existe o discurso midiático, o discurso, sei lá, o discurso legislador praticado pelo ministro da educação. Porque, se eu digo o discurso da Maria Clara, o discurso do Lucineu, o discurso do ministro, eu não estou me reportando a uma instância social, estou me reportando a uma questão de fala. E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala em discurso, a gente fala sempre de discurso muito atrelado a uma instância coletiva que, em geral, se reporta a uma esfera da atividade humana. Então, sim, o cinema pode ser considerado um tipo de esfera de atividade humana e é possível fazer pesquisas estudando, sim, o discurso cinematográfico. A gente está aqui no chat com a Larissa Cavalcante. Ah, isso, era isso que eu ia falar, eu ia falar, se está exatamente a pesquisa aqui. A Larissa, eu falei, por exemplo, a pesquisa da Sermana Pereira que trabalha com a minissérie, a grande família, mas a gente também tem, nesse caso, como a gente frisou as pesquisas realizadas na UFC e na US, a gente não falou da pesquisa maravilhosa da Cavalcante, da Larissa, que trabalha exatamente com a minissérie, com o seriado, que eu nem sei ler direito. É, é, representações sociais sobre as mulheres latinas e uma perspectiva multimodal. Se ela está presente, ela pode, inclusive, falar um pouco sobre. É discurso cinematográfico, como bem lembrado pela Adriana. A Larissa fez uma pesquisa fantástica estudando a representação social que se constrói no discurso cinematográfico de uma série chamada The View Mates, tentando entender como é que essa série trabalha, a imagem da mulher latina da UFPE. A Larissa, que é professora da Federal Rural de Pernambuco, e que defendeu a tese na UFPE e que eu tive a alegria de participar da banca. Eu queria chamar a atenção, nem foi uma pergunta, mas eu queria chamar a atenção de alguns temas que apareceram aqui dialogando com essa lista de temas que a Adriana apresentou. Então, o discurso praticado pelo ministro da Educação nesse momento de crise, o discurso praticado pelos ministros de uma maneira geral sobre objetos do discurso que permeiam a crise sanitária que nós estamos vivendo. As discussões em torno ao Enem, a tentativa multimodal de naturalizar e inverter a lógica da opressão no Enem, através da propaganda que nós temos agora, de que o Enem não o Enem não é para não é para diminuir como é? Não é para diminuir injustiças sociais, é? É, é para selecionar os melhores. Para selecionar os melhores. Então, assim, na verdade, tem um montão de temas aí e a partir dos quais a gente pode trabalhar com alguns objetos, né? A gente também envia aqui no chat algumas dúvidas sobre como participar do grupo. É simples, entre em contato com a gente pelas redes sociais, a gente deve voltar, eu acho que no dia 4 de junho, e aí não tem nada, assim, é só entrar em contato com a gente, é aberto, assim, tem, o grupo tem mais, bom, o grupo tem 50 pessoas, o livro está sendo produzido por 50 pessoas, então, são 46 autores e mais alguns colaboradores. Já fizemos essa primeira rodada, se ainda tiver pergunta, acho que ainda dá tempo, viu, Maria? O Sineudo, aproveitando que ainda, desculpa te interromper, professor, pode falar, eu só gostaria de fazer uma pergunta que era ainda nessa linha que a guria comentou, o professor Mito Lucineudo não fez, não lembro, mas deixa eu me apresentar, primeiro, parabenizar pela palestra, pelo que vocês estão promovendo, sabe, na área da linguística, a gente, eu vejo que há uma necessidade de se produzir a nível de graduação, como eu estou vendo, continuo atestando ainda, muito na área do pós, e quem está trabalhando linguística na graduação, fica muito restrito ao curso de letras, a difusão do conhecimento, bacana, parabenizar a atitude do professor de disponibilizar esse material, vem uma boa hora, professor, eu te agradeço. Gente, a minha pergunta, depois de parabenizá-los, é que eu queria pedir mais uma sugestão, é mais do que uma dúvida, ela é um pedido para vocês, eu estou trabalhando com a análise da publicidade, ou seja, da peça audiovisual, como a colega comentou, e não é o cinema, não é uma minissérie, é uma peça publicitária, é um comercial de TV, onde eu procuro, pretendo analisar o discurso desse comercial como prática mediadora, essa é a tese inicial, para isso eu fui pegar alguns teóricos da comunicação, mas eu queria perguntar para vocês o que é que vocês me sugerem para trabalhar, principalmente que é um discurso folclórico, que é a área temática do meu trabalho, é o discurso cultural, é basicamente um analiso na como as propagandas de cerveja usam da linguagem regional para mediar o produto deles e os seus consumidores, é como seria basicamente como o Guaraná, São Gerardo, usa a palavra lá, macho, usa a palavra má, usa a palavra regional do Cearenseis para anunciar o seu produto, é basicamente isso o que eu estou analisando. e queria saber de vocês também uma outra dúvida que ficou aqui, onde eu fiquei com dúvida foi sobre a apresentação do programa de vocês de mestrado, acho que é mestrado, de pós-graduação. Eu queria saber se existe alguma restrição para estudantes de comunicação, se é só para letras ou quem é dos cursos, graduado em cursos de comunicação como publicidade e jornalismo, podem participar também desse programa. Era isso, gente, parabéns mais uma vez e espero encontrar vocês nos próximos... Thales, foi meu aluno na sede do Caxias? Foi, Thales? Isso, professor, excelente memória. O seu lecionava redação, continua com redação ainda? Ah, dando aula de tudo, meu filho, a gente dá aula até de fazer comida. Maria, você ia falar? Muito faz tempo, viu, uns 10 anos já, gente. Faz tempo que eu estou na faculdade, né, dá até vergonha de falar, mas é que eu já tranquei, já fiz outros cursos, mas excelentes as aulas do professor Alucinando, muito bem-humoradas, ela lembra o curso. É muita boa, boas memórias delas. Já eu te respondo, vou só passar a palavra para a Maria Clara. Maria. Perfeito. Só para... Porque realmente nós temos uma extensa lista de pessoas inscritas, né, mas o Thales já colocou aí, você aproveita e contempla, Alucinando, e a Camila vai colocar aqui uma última pergunta e com ela a gente encerra, apesar de que nós temos perguntas remanescentes, qualquer coisa a gente passa para os palestrantes depois e vê meios de disponibilizar. Vai lá, Camila. Isso, é bem rapidinho, só porque uma das temáticas que foi colocada aqui foi pelo Kleber Guimarães. Não sei se o Kleber está aí, quer fazer a pergunta diretamente, se ele quiser o microfone. Está aí à disposição. Kleber, você está aí? Kleber Guimarães está por aí? Bom, como ele até agora não respondeu, é porque ele colocou uma questão sobre como a ADC pode contribuir para o ensino de língua materna e para a formação docente. E aí eu acho que seria interessante fazer esse vínculo entre a ADC e questões de ensino para pontuar como é que a área dá conta disso, ou propõe sugestões para isso. Perfeito. Obrigado. Sobre discurso publicitário, as duas perguntas do Thales, sobre o Pós-Lar e discurso ao cachorro. Prende o cachorro. É na rua, peraí. Fala-me, Deus do céu. Thales, respondeu duas perguntas. O Pós-Lar é interdisciplinar, qualquer pessoa de qualquer área pode fazer. A gente tem até agrônomo. Isso é uma das coisas que eu mais me orgulho no Pós-Lar. Maria Clara foi nossa doutorada lá, fez direito também, né, Maria? Acho que a Maria também, a lei de letras fez direito. A gente tem agrônomo, a gente tem enfermeiro, a gente lá cabe todo mundo. Então, se tiver interesse, pode ir para o nosso programa, mestrado e doutorado em linguística aplicada. Sobre discurso publicitário, a análise do discurso, crítica, vai te dar um arcabouço de muitas e muitas possibilidades de estudo de discurso publicitário. Desde as relações de poder que se projetam nesse tipo de discurso, de modo amplo, até, por exemplo, os recursos multimodais que são desencadeados para construir no interlocutor, no caso lá, a pessoa que vai receber esse discurso, né, uma determinada imagem sobre o produto. Eu não sei se o Riba, não sei se o Riba ainda está aqui, se o Riba tiver, de cabeça, Thales, eu não estou lembrando aqui uma pesquisa de modo muito específico que trabalhe com ADC e discurso publicitário, que é o teu caso, mas nada que a gente não possa responder pelo e-mail. Se o Riba tiver aí, quiser se pronunciar e lembrar de cabeça algum, ou a Larissa, não sei, ou a Metis, enfim, ou a Lorena, a Lorena, que trabalhou com as... Enfim, se alguém lembrar, poder colocar aqui no chat, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode, viu, Thales, é possível sim fazer pesquisa em ADC com relação a discurso publicitário. E aí tem leituras que você pode fazer previamente, pode me mandar um e-mail, a gente se articula. Se alguém lembrar de algum trabalho, ele cita aqui. Com relação a ensino, sim, é possível, né, pesquisas em ADC têm tentado entender a relação entre ensino e decolonialidade, ou seja, né, a relação entre o modo como a gente ensina as coisas e um princípio de colonização. Nessa entrevista que eu ministrei, que eu sei que eu dei, tem um link por aí, pode jogar no Google, eu cito, né, que, por exemplo, uma das grandes contribuições que eu acho que a ADC dá ao ensino de línguas maternas e estrangeiras é a contestação de relações de poder, de assimetrias que se dão no ensino e que de tão praticadas a gente nem lembra mais. Uma delas, por exemplo, é o tipo de avaliação, né, o fato de a gente não negociar as avaliações, ou de a mesma avaliação ser para todo mundo, o modo como a gente dispõe a semiótica social da sala de aula, né, o modo como a gente dispõe a sala de aula, por exemplo, esse semestre eu recebi na minha sala de aula uma mãe lactante que levava bebê para a sala de aula. A gente providenciou um beijo, providenciou um carrinho, a mãe era mãe solo, não tinha com quem deixar o bebê, e a gente levava ela para lá. Eu acho que esse tipo de ação só é possível dentro do ensino quando as nossas cabeças estão muito bem alicerçadas naquilo que a ADC pode nos ensinar. Então, a gente tem muitas contribuições nesse sentido, a ADC nos ajudando a decolonizar o ensino que diz que tem que ser assim, o professor, tararararara. Também perguntaram sobre discurso religioso, né, sim, qualquer tipo de discurso isso é possível de análise. E uma coisa que me chamou muita atenção sobre esse fato do berço é porque começou, essa ideia do berço começou uma iniciativa muito pontual, assim, era uma demanda do programa. Eu tinha uma aluna que estava voltando da licença maternidade, mas ela ainda estava amamentando. e ela estava sozinha, ela ia beber. Então, assim, ela ia fazer o quê? Ia interromper a lactação? Não, né? Então, a gente fez uma campanha, conseguiu um berço, botou na sala, e uma coisa que me chamou muita atenção foi a repercussão disso. Eu devo ter dado mais ou menos umas, sei lá, umas 30 entrevistas. o que mostra que ainda não houve a mudança social necessária para a gente entender a maternidade na universidade. Não houve nem mudança discursiva, nem houve mudança social. Se um berço na sala de aula ainda chama tanto a atenção, é porque está complicado, assim, né? E os meninos assistiram a disciplina, tipo, a bebê chegava lá, a mãe chegava, botava bebê, dava de mamar, os colegas ajudavam na hora do intervalo, havia uma rede de apoio em torno daquele berço, né? E tudo bem, e deu super certo, né? Houve um tensionamento ali. Adriana, você ia falar para a gente passar para a Maria. Adriana. Só para relacionar a questão da ADC e o ensino, o ensino de língua portuguesa, o ensino de língua estrangeira, por exemplo, são bem... É bem interessante a gente pontuar, por exemplo, as pesquisas do mestrado profissional. Eu mesma, né? Vindo de um mestrado profissional, tive que... Trabalhei com análise de discurso crítica, trabalhei com a gramática e design visual, assim como Lorena, nossa colega, fazendo... Fazendo... Utilizando práticas de letramento em sala de aula. Ou seja, no ensino, observando com os alunos um novo... Por exemplo, um novo olhar para determinadas imagens, para o anúncio publicitário, para as charges preconceituosas em relação ao nordestino, os anúncios da Lorena que tratavam da violência simbólica contra a mulher. Então, assim, a análise de discurso crítica, ela está, sim, também na sala de aula. O livro que você... que os alunos do Prof. Letras, que você organizou... Ah, é! É verdade. Que traz diversas propostas em que a gente pode trabalhar análise de discurso em sala de aula. Ou seja, desmistificar a análise de discurso como simplesmente uma teoria longe, distante, que está apenas nas pesquisas. Ela vai, sim, para a sala de aula. Então, por exemplo, a gramática visual complexa, mas a gente conseguiu didatizar e levar para a sala de aula. e renderam... e rendemos... tivemos excelentes frutos. Era só isso. A gente tem, inclusive, alguns autores aqui, ó. A gente pegou dez categorias da análise do discurso e didatizamos em atividades, né? Então, está aqui à disposição. Quando foi feita a pergunta, eu só lembrei do livro. Tudo a ver. Perfeito. Maria, com você. Bom, gente, é o seguinte, o nosso encontro, ele vai das dezoito às vinte, então, a gente já vai encerrar. Oh, choramos todos. Vou botar um emote quando chorando, né? Mas, assim, foi um momento maravilhoso. A gente só tem a agradecer. Vamos fazer aquela palavra final de agradecimento, né? As palavras não são suficientes para dizer o quanto foi gostoso nós estarmos juntos. A palestra está aí, super bem abraçada pelo público que estava presente. E vamos tornar isso mais público ainda, né? Nós vamos colocar no canal do YouTube do CELIN a gravação da palestra e disponibilizar. E aí é só sair compartilhando para todo mundo poder ter acesso, tá bem? Vamos pedir aos palestrantes que a gente, aliás, já mandaram, né? Já mandaram os slides. Então, a gente vai mandar para vocês, né? Todo mundo pedindo os slides e tal. Então, nós mandaremos. e eu queria ainda dizer sobre o link para o registro de presença, né? O link foi colocado aí no chat. Quem ainda não clicou e registrou sua presença não se afobe. A gente sempre fica aqui mais uns minutinhos depois que encerra esperando todo mundo conseguir acessar. Às vezes é difícil porque é muita gente ao mesmo tempo. Então, podem ir clicando no link preenchendo o formulário de presença porque é através dele que nós vamos enviar os certificados, tá certo? Gente, eu quero dizer mais uma vez o quanto eu agradeço. Para mim foi como voltar para casa, né? Eu sou filha do Pós-Lá, sou filha da U.S. Estou lá muito bem abraçada na UFC, uma casa maravilhosa que me acolheu, mas não posso negar a minha herança, né? A minha família. Então, eu venho de lá. Foi muito bom esse debate. Eu agradeço muitíssimo o Sineudo, a Adriana e a Metista e agradeço demais a presença desse público aí fantástico. tão interativo, participando, colocando links, sugestões de leituras, né? O chat também foi super proveitoso. Muito obrigada a todos. Vou só dar a palavra aqui à Camila, né? Caso ela queira falar alguma coisa e aí fica com vocês, viu, palestrantes? Vocês é que são os donos aí da casa. Eu quero rapidamente agradecer, agradecer ao Sineudo, a Metista, a Adriana, agradecer a todo mundo que estava aqui participando junto com a gente. São muitas perguntas, nem sempre a gente consegue contemplar todas. Alguns já estão perguntando sobre as próximas palestras, as palestras do Selim. Elas serão, são todas as segundas-feiras, no mesmo horário, 18 horas. Geralmente, nós estamos abrindo as inscrições na quarta-feira e encerrando na sexta, porque nós temos muitas inscrições. Vocês viram que hoje a gente chegou a quase 240 pessoas aqui e existe um limite da própria plataforma. por conta desse limite a gente tem feito inscrições num período muito curto. Mas nós temos divulgado tanto no Instagram do Selim quanto no Facebook. E aí eu peço que quem tiver interesse acompanhe por lá. Semana passada a gente divulgou essa palestra já para os que tinham participado da primeira, então a gente tem enviado por e-mail e aí nossas vias de comunicação têm sido essas. Mas no mais, quero agradecer a todos. Muito obrigada por esse momento e aí fica o espaço para os palestrantes. Ametista? Só ligando aqui o microfone. Bom, eu realmente fico muito grata pelo convite, tanto das meninas quanto do Lu, meu orientador querido, e dizer que foi muito proveitosa a tarde, realmente as reflexões feitas aqui são reflexões que instigam muito para nós também enquanto pesquisadoras, enquanto pesquisadores, e agradecer a presença das pessoas, a presença virtual, de todos que estiveram aqui para somar com a gente, para ampliar esse diálogo, e é isso, foi muito gratificante, só tenho a agradecer, obrigada às meninas, à Camila, Maria Clara, etc., e é isso, muito obrigada. Adriana? Oi, oi, boa noite, passado aquele momento do gaguejar e responder sim ao orientador, por uma ligação, para participar de uma palestra, e você sentir aquele peso, a responsabilidade, eu quero agradecer bastante, foi um momento de muita aprendizagem, de superação tecnológico, as emoções, que esse momento nos coroa, esse momento, então, assim, agradecer bastante a todos, a todas que estiveram presentes, que compartilharam diversos questionamentos, e que a gente percebe o quanto as pessoas, o quanto os colegas estão interessados em pesquisar, em pesquisar, em tensionar, a palavrinha que a gente ouve tanto lá no grupo, nas aulas com o professor Lu, tensionar diante de todas essas dificuldades que estão acontecendo, ou seja, a gente não pode deixar isso de lado, em prol de mudanças. Então, muito obrigada, Maria Clara, Camila, o professor Lu, a presença da Metista, e de todos os outros colegas que estão aqui conosco. Obrigada. Em nome, através da figura representativa da Metista e da Adriana, eu queria agradecer e abraçar todos os orientandos e os membros do grupo de pesquisa, por extensão os demais alunos, né? Milhões, né? Muitos, né? É muito bom, assim, eu sou muito feliz por diariamente ter a alegria do convívio dos meninos, né? Quando você está se cansando, no princípio de cansaço, e isso demora no meu caso, eu quase nunca estou, a gente lembra dessa alegria desses meninos e dessa criatividade. Então, assim, através da Metista e da Adriana que estão aqui representando os outros... Mil novecentos? São catorze atualmente, os outros doze, né? Orientandos e os alunos, então, muito obrigado, assim, dizer para a Metista e para a Adriana gratidão por a gente dividir esse momento, muita alegria. e, na figura da Maria Clara e na figura da Camila, abraçar o Ribamar, a Larissa, todas as outras pessoas que estiveram por aqui conosco, os nossos colegas, né? O James e todos os outros, a UFC que é a minha casa. E, por fim, dizer que, nesse exato momento, eu queria muito que vocês tivessem, saíssem dessa palestra com um compromisso renovado com a linguagem a serviço de quem precisa de nós, de quem precisa do nosso trabalho. Nós vivemos num mundo absolutamente desigual, num mundo em que a gente ainda precisa ver notícias horrorosas, diárias, como os casos absurdos de violência contra a mulher, que a gente tem visto explodirem no contexto da pandemia. A gente ainda precisa ter um dia para lembrar o combate à LGBTfobia, para a gente lembrar que é necessário que as pessoas possam amar livremente. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui com um discurso renovado e com um compromisso renovado, porque esse lugar que nós ocupamos é um lugar de muito privilégio. Nós temos acesso ao discurso, acesso à palavra, acesso aos recursos, podemos ler, temos acesso e muitas pessoas não têm. Isso não deve nos colocar num patamar acima delas, muito menos numa capa de super-herói, mas isso deve renovar o nosso compromisso com a mudança social, ou pelo menos com o pensionamento social. E a gente faz isso todos os dias na universidade, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, que vocês saiam daqui convidados a praticar o princípio da mudança e do tensionamento social. A Maria Clara e a Camila vão nos enviar os e-mails e aí eu libero as pastas de ADC para vocês replicarem. Muita paz para vocês, muita serenidade para a gente enfrentar esse momento pelo qual a gente está passando e mais ainda para a gente ter sensibilidade de entender por que nós estamos passando por tudo isso. para a gente Obrigado.